Na aula de hoje nós vamos aprender um pouco sobre os improvisos da dança. Então deixa de lado um pouquinho o seu TikTok, seu Free Fire, seu Instagram, Netflix e presta atenção um pouquinho na aula. Ah, e no final tem um desafio, vamos ver quem é que vai conseguir realizar esse desafio, meus queridos. Manda um abraço pro Goku ali, ó. Fala, aluninhos, meus queridos. Muito frio por aí, rapaz. Tá frio, hein? Tá frio, tá frio, tá frio. Então na nossa aula de hoje nós vamos falar do improviso na dança, no caso, na prática. Improviso na dança. Claro que a gente tem improviso também nas artes cênicas, que seriam as peças teatrais, por exemplo. Mas nós iremos falar hoje especificamente da dança. Pra quem não sabe, eu sou o professor Silvio Homero, sou professor de arte. E essa aula é voltada para os oitavos anos do ensino fundamental, anos finais. E eu queria agradecer aquelas pessoas que não são meus alunos, né? Estão acompanhando meus vídeos, estão aprendendo com os meus vídeos. Eu fico muito feliz com isso e mando um grande abraço e muito obrigado pela força, tá? E por falar nisso, você ainda que não é inscrito no meu canal, inscreva-se, curta esse vídeo, que assim você vai ajudar não só a mim, mas também as outras pessoas, pra que esse vídeo seja mais divulgado, né? E mais pessoas possam aprender também, tá bem? Então, bora lá! Qual é a nossa habilidade? A habilidade é o quê? É passar o pé em cima da bola? Não! É dar um chapéuzinho? É dar um rolinho? Não, isso daqui o professor fazia quando era novo, vixi! Era monstro jogando futebol, hein? Pena que a idade vai chegando e a barba vai crescendo, mas vamos lá! É investigar e experimentar procedimentos de improvisação e criação do movimento como fonte para a construção de vocabulários e repertórios próprios. Então, quando você improvisa, você acaba criando um repertório, ou seja, você cria o seu repertório como se fosse uma biblioteca de passos, né? Que você fez naquela dança especificamente. Claro que isso, como eu falei, pode abrangir para as artes cênicas também. Vamos relembrar. Criação de movimentos. Os bailarinos criam seus movimentos inspirados na natureza, em textos, músicas, ideias, lembranças, vida cotidiana. Improvisos na dança. Quando dançarinos dançam livre, não ensaiando antes, sem seguir alguma coreografia pré-estabelecida. Que nem eu coloquei a imagem aqui da mãe e da filha, estão dançando lá. Elas não são bailarinas, não são dançarinos nem nada. Elas estão improvisando ali uma dança para aquela música que elas estão ouvindo naquele momento. Vamos lá! No dia de hoje, qual seria a sua fonte inspiradora para criar uma coreografia? Onde você poderia se inspirar para criar uma coreografia? Onde? Onde? Sexta-feira, no Globo Repórter. Onde será que a gente pode se inspirar? Onde? Onde? Opa! Alô! Onde nós podemos se inspirar? Tudo! Em tudo, tá? Na verdade, nós podemos nos inspirar em tudo, tudo, desde passos, movimentos da nossa vida cotidiana, até animais, até por exemplo, movimentos de carros, motos. A gente pode se inspirar para fazer algum movimento de dança. E aí, gente, nós somos livres para criar, né? Vamos lá! Improvisos na dança. A pessoa que deseja improvisar, precisa explorar seu corpo em busca de movimentos que fogem daqueles do dia a dia, percebendo que existem muito mais opções de dobradiças. Dobradiças, o que ele quer dizer, são as nossas articulações, tá vendo? Vem pra cá, meu filho. Articulação. Nossa circulação aqui no pulso, no cotovelo, no ombro, no pescoço, por aí vai, tá? São as nossas articulações. Em nosso corpo, que imaginamos a princípio. Ou seja, ele tá querendo dizer que nós podemos achar outros tipos de articulações sem ser aquelas que nós já estamos acostumados. Quando pensamos em movimentos, geralmente ficamos presos a movimentos habituais das danças conhecidas. E não exploramos todo o potencial do nosso corpo. Por exemplo, eu coloquei na imagem aqui. Quando você fala balé, a primeira coisa que a pessoa pensa é em colocar a mão na cabeça e ficar na pontinha do pé, né? Que são movimentos já pré-estabelecidos, que qualquer um que fala assim, ah, vai dançar balé, você dança dessa forma, entendeu? Então tem alguns estilos musicais que já tem a dança pré-estabelecida. Improvisos na dança. Vários exercícios, como os propostos por Rudolfs Laban, a gente falou isso várias vezes. Não só nos oitavos, mas eu falo o nome desse coreógrafo aqui em milhares de aulas, né? Então ele é muito bem falado. Pode ser que até que me confunda com uma aula e outra. Como eu faço seis aulas por semana, então pode ser que eu confundo uma série e outra. Mas enfim, Rudolfs Laban a gente falou muito aqui. E qualquer dúvida tem nos vídeos. Você não precisa necessariamente assistir o vídeo só da sua série. Você pode assistir o vídeo das outras séries também, que é um complemento para a sua. Vamos lá. Como os propostos por Rudolfs Laban, que nos levam a nos aventurar, a conhecer nosso corpo, através de movimentos simples, como torcer, pressionar, chicotear, socar, flutuar, deslizar, sacudir e pontuar. Vamos nos lembrar das articulações que devemos focalizar e realizar esses movimentos, como pescoço, ombros, cotovelos, pulsos, falanges, que são os nossos dedos. Aquela música da Eliana, meus dedinhos. Cintura, joelhos, pés, entre outros. Além de explorar diversos níveis, como alto, em pé, médio na altura da cintura e baixo, próximo ao chão, entre outras possibilidades. Então, existem várias possibilidades para a improvisação. Improvisar uma coisa, agora, você criar algo novo, atualmente é difícil, é bem difícil. Processos de criação. Sendo assim, muitas vezes, o processo de criação pode ser simples. Escolhemos uma música, iniciamos movimentos deixando as emoções pessoais fluírem, mostrando, através dos movimentos da dança, o que sentimos. Então, eu coloquei aqui, como se fosse uma aula de dança, que o pessoal faz. Então, isso acontece muito. Às vezes, é uma aula livre, e só coloca a música e deixa lá o aluno, ele ir fazer aquele espaço que ele acha bacana para aquele tipo de música. Muitos movimentos, muitas danças, são criadas até dessa forma, a partir do que vai sentindo. Mas, geralmente, a gente usa muito isso, nossos sentimentos, deixar aflorar nossos sentimentos, é quando nós vamos fazer algum tipo de pintura. Por exemplo, você vai fazer uma pintura, ela é abstrata, ela não tem figura, entendeu? Então, você, por exemplo, está com raiva, você vai pegar até, por exemplo, pincel aqui, tem um pincel. Eu não vou pegar o pincel assim, para querer pintar. Eu pego ele assim, estou com raiva, e começo a fazer várias pinceladas com raiva. Entendeu? Ou, como eu estou, às vezes, eu estou lá, calma, tranquilo, vou fazer... Até cantarolando. Entendeu? Na pintura, a gente utiliza muito, muito, muito isso mesmo, tá? Por que eu faço referência com a pintura? Porque a minha formação é em artes plásticas. Ou seja, eu sei pintar e estudei muito sobre pintura. Dança, que eu estou aprendendo junto com vocês, beleza? Então, é isso daí. Para improvisar, você tem que sentir a música, e vai ser esse processo de criação. Aí, você pode fazer uma improvisação simples, ou uma improvisação composta. Ou seja, você pode fazer sozinho ou em grupo. E agora é um desafio, por isso que eu estou com o meu chapéu, meu chapéu da festa junina. Então, qual que é o desafio, meu filho? Você vai fazer um vídeo curtíssimo, tá dançando quadrilha da festa junina. Pode dançar sozinho, pode dançar você, as pessoas da sua família. Aí, fica ao seu critério, beleza? Eu já tenho um chapéuzinho, coloquei um chapéuzinho. Eu só não estou com uma blusinha lá, blusa quadriculada, porque está muito frio. Frio, meu filho! Está frio demais, então... Colocar aquela blusa, eu vou morrer congelar. Tá? Então, não é obrigatório esse desafio, não vale nota. É apenas para a gente fazer alguma coisa diferente. Então, você grava um videozinho, e nem é pelo Classroom que você vai mandar. Você manda pelo WhatsApp, que depois eu vou fazer uma junção de todos esses vídeos e montar um vídeo para mostrar para vocês, beleza? E o que nós aprendemos hoje, jovem Padawan? Identificamos e analisamos o processo de criação improviso na dança. Conhecemos e apreciamos alguns exercícios de improviso de dança. Apreciar, no entanto, porque se eu coloco qualquer vídeo aqui, o YouTube vai lá e faz... BAM! Dá um strike no meu canal. E eu não quero isso, né? Não quero perder todas as minhas aulas aqui. Descobrimos para poder improvisar é necessário conhecimento. Sim, óbvio. Isso daí é meio que óbvio, beleza? Então, último recadinho para quem não é inscrito ainda. Inscreva-se para ajudar o professor. Professor, curta. Senta o dedo no like, meus queridos. Senta aí o dedo no like. Para esse vídeo chegar para cada vez mais pessoas. Beleza? Então, até a nossa próxima aula. Seja! Fui! Uuuu! E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri